Tatuadora de 31 anos, morre ao ser atropelada por um motorista que acertou a moto dela. Mas veja na imagem. A imagem surpreende. Aí ela está com o namorado Leandro na garupa. Olha o carro como vem em alta velocidade. Ana Carolina Cardoso não resiste aos ferimentos e morre. O detalhe, o motorista, depois de arrastar a moto por vários metros, até para o carro. Quando percebe o que aconteceu, ele vai embora sem prestar socorro. O Leandro, que é o namorado, disse, olha, eu percebi que ele estava alterado. Ele poderia ter ingerido bebida alcoólica. Será que ele fugiu porque teria ingerido bebida alcoólica ou fugiu? Como normalmente a gente ouve os carros que fogem em acidentes assim, os motoristas. Ah, eu fiquei com medo de ser linchado e por isso fugir. O Lucas Carvalho está no caso e conversa com o Leandro. Que quer, mais do que nunca, justiça para a morte da namorada. Balança. Leandro voltou ao trabalho em meio ao sofrimento. Aos poucos, ele está tentando retomar a vida normal. Mas a verdade é que a ficha ainda não caiu. E talvez não caia nunca. Está bem complicado, assim, eu tenho crises de choro, né? Ontem foi um dia, assim, que a empresa me ajudou porque eu tive uma... A crise que era para mim ter no velório eu tive aqui ontem, né? E eles me levaram para me dar uma esparecida, mas está bem complicado, assim, para mim ainda. E o pior é que ele sequer teve a chance de evitar a tragédia. A gente estava andando devagar e quando a gente sentiu a pancada, eu pelo menos não tinha entendido. Eu fui entender depois quando eu escutei o grito dela, né? E o barulho dele arrastando a moto embaixo do carro. Leandro só conseguiu ver a cena depois, por uma câmera de segurança. Ele e a namorada, Ana Carolina Cardoso, de 31 anos, estão de moto na avenida quando são atropelados por um carro. O motorista é Brian Almeida Rosa, de 27 anos. Brian estava com uma mulher quando atropelou o casal de moto, exatamente aqui nesse ponto. Uma avenida movimentada de Guarujá, no litoral de São Paulo. Depois de provocar o acidente e arrastar a moto por alguns metros, o Brian parou o carro, desceu e viu o que tinha acontecido. Naquele momento, a Ana Carolina ainda não estava morta. Pelo contrário, ela já estava sendo socorrida. O resgate veio rápido porque, coincidentemente, uma ambulância passava aqui pelo local bem na hora. E a equipe iniciou o primeiro atendimento. Brian resolveu voltar para o carro. Deu marcha a ré, ele conseguiu tirar a moto debaixo do veículo e fugiu sem prestar nenhuma assistência. Quem estava embriagado, estava ele. Quem estava com ele estava embriagado também. Dá para ver pela forma que ele se movimentava, na forma das vestes, o olhar dele, como é que estava, né? Estava bem de embriagado, assim. Infelizmente, não conseguimos pará-lo, né? Porque ele acabou quase acidentando novamente, dando a ré para tirar a moto debaixo do carro. Quase que pegou os socorristas e foi onde que ele conseguiu ir embora. Mas, assim, ele estava embriagado, mas, ao mesmo tempo, ele tinha consciência do que ele tinha feito. Porque, senão, ele não teria ido embora, né? Ana Carolina foi socorrida em estado grave. Ela foi levada para o pronto-socorro da cidade e depois transferida para outro hospital. Não foi por falta de cuidados, nem por demora. Mas Ana teve morte cerebral e deixou uma filha de seis anos, um namorado desolado, pais arrasados e uma carreira brilhante em ascensão. Ela tinha acabado de ganhar alguns prêmios na tatuagem também. Estava começando a vida a parecer que, quando tudo estava indo bem, acabou acontecendo isso, né? A vítima era tatuadora e apaixonada pela arte. O talento dela estava prestes a virar um CNPJ. Ana e Leandro estavam abrindo uma empresa e tinham planos. A gente ia vender materiais de tatuagem. A gente estava montando a nossa marca, né? Que era também voltada ao mundo da tatuagem. Leandro não poderia imaginar que aquele dia terminaria antes mesmo de começar. Era bem cedinho quando o casal, que namorava há mais de um ano, saiu de casa para ir até a praia, para tirar algumas fotos e aproveitar a natureza. A vida da companheira dele foi tirada por um jovem, que só apareceu depois, por meio de mensagem. Brian diz, cara, nessa eu estou errado. Só posso pedir desculpas e tentar reparar você de alguma forma. O motorista se referia à moto. Ele achou que eu estava atrás de bens materiais, né? Sendo que ela já se encontrava na UTI e... entre a vida e a morte. Brian se apresentou à polícia mais de dez dias depois do acidente com um advogado. Deu a versão dele e foi liberado. Nós tentamos falar com ele. Grave seu recado agora. Leandro sabe que nada vai trazer Ana Carolina de volta. Mas nem por isso quer se conformar com tudo o que aconteceu. Enquanto espera por justiça, ele se apega às lembranças da mulher que mudou a vida dele. E que até depois da morte continuou fazendo bem. Ana Carolina foi doadora de órgãos. Era uma pessoa que tinha essa vontade, né? Não de morrer, mas de, tipo, se acontecesse algo, de estar doando os órgãos, né? Ela acabou doando os órgãos, porque como foi morte encefálica, os órgãos ainda continuaram funcionando e ela acabou doando os órgãos também. E me mostra que até depois da vida ela ainda continuou fazendo algo bom, né? E me mostra que até depois da vida ela continuou fazendo algo bom, né?